18? É, 17 para 18. 17 para 18. E aí, não gostava muito de estudar e tal, e minha mãe falou, em casa você não vai ficar. Você trata de arrumar um emprego, que é para você ajudar em casa e tal. Era meu pai autônomo, criando quatro filhos e tal. Eu falei, beleza, então. Você falou, beleza? Mais ou menos. Não, vai mentir na frente da sua mãe. Eu não fui com essa vontade toda de trabalhar, mas fui lá. Aí, meu pai, eu sempre ia. Meu pai trabalhava de dia com o meledicista e de noite ele pegava jogo. Vou falar baixinho, para a contravenção. O seu pai, que está solto. É, para ajudar o orçamento. Só para saber. Porque o orçamento estava baixo, para criar quatro filhos e tal. Está certo. E aí, lá fui eu. Aí, eu andava atrás do meu pai. Falei, pô, acho que eu já sei fazer isso aí. Primeiro um, 10 mil, segundo vencedor, não sei o quê, placê. Falei, pai, acho que eu já sei fazer isso aí. Aí, ele falou, não, mas isso aí não é legal, não. Falei, vai estudar. Falei, mas estudar eu não gosto. Falei, já falei que eu não gosto e tal. Está bom. Então, tem um amigo meu que tem uma loja. Você vai lá, trabalha lá e na loja, por trás da loja, que tinha essa falcatruazinha aí. Mas vamos falar baixo. Vamos chamar de falcatrua, vamos chamar de esporte ilícito. Isso. Legal que eu vou sair em Cânada aqui. Mas aí, voltando ao assunto, aí eu já sabia fazer aquilo ali. Aí, eu fui para lá. No começo, eu só atendi o telefone, ainda não anotava jogo, não. E eu atendia, como é que era? Eu vou ligar, você atende aí, tá? Tá. Tá bom? Você tem que ter um pseudônimo. Tá bom. Tá? Alô? Alô? É a gorda loura. Beleza. Pode falar. Pode falar, qual é o páreo? Ó, eu quero um terceiro páreo. Ah. Cachumba. Ah. No placê. No placê. Quanto? Joga alto. Mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco bom. Tá bom, tchau. Quarto páreo. Que tchau? Não, tchau. Eu não acabei ainda. Não, vai jogar outro páreo? Já vou adiantado. Quarto páreo. Ah, já vai. Geleia na cabeça. Geleia, vencedor. Isso. Quanto? Cinco mil. Tá bom. Tá bom? Tá no padrão só cinco, né? Tá com dinheiro, hein? Tá bom. Tá? Tá bom. Tá jogando cinco mil freguês, bom. Isso eu ganhava uma comissãozinha depois. Você lembra qual é o meu nome, pra não estar certo aí? Moura Gorda Boa, Bonita. Obrigado. Obrigado. Não tem pressa. Aí. Foi papai que ensinou. Papai era danado. Depois eu vou te contar o nome de papai. Papai foi em cana. Aí. Papai foi preso, foi querer falar uma gracinha. Como é que foi? Falou. Na época ele fumava, né? Nem todo mundo é perfeito. Meu pai fumava. Na época tinha aquele rádio grande, transmissor. Meu pai ficava na porta do joque, olhando pro totalizador e passando pra banca com rádio, quanto cada cavalo tava pagando. Porque naquela época eu não transmitia a corrida na televisão. Aí tá. Meu pai tá lá todo feliz. Ah, tá dando tanto. Aí a polícia foi, foi, tum, 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 pum. Pegaram meu pai e mais um monte de rádio lá que tava rastreado. O senhor vai ter que ir à delegacia. Aí meu pai falou. Então deixa eu só dar uma ligadinha ali do orelhão. Pra minha esposa levar o cigarro na delegacia. Porque naquela época preso ficava ali. Eu tinha que levar o cigarro, né? É. O cara falou. Ah, tu tá de gracinha? Tá em cana mais ainda. Levou meu pai. Eu não pude nem telefonar, não? Não, sem telefonar, mas sem nada. Mas aí, sabe como é que é? Aí o patrão, que era poderoso, foi lá e soltou a gente, graças a Deus. A gente não, que eu não fui preso não. Só fui lá buscar ele. Só o papai. Minha macia fica aí lá fora. Falei, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que foi em cana. E ele ficava lá dizendo, ó, número 3, tá vendendo tanto, não sei o quê, que é pro o próprio bookmaker descarregado. Tem que fazer a descarga, isso. Descarregando. Você sabe que no Jockey Club tinha um telefone e às vezes as pessoas usavam o telefone da sede social. Daqui o Julinho Reco, que frequentava muito lá o Jockey Club, ainda frequenta no Rio de Janeiro. Não é, Julinho? Tinha um telefone que as pessoas usavam para jogar fora, exatamente para não sobrecarregar as apostas. Aí a diretoria do Jockey tirou o telefone, proibiu, botou, olha, o telefone agora, todo telefone, lembra, daqui está gravado, está grampeado. Então você não podia mais falar nada de jogo, porque aí um dia chegou lá um amigo nosso, que eu vou evitar o nome, e que queria ligar. Então, ligou para o bookmaker dele e falou, alô, aqui, vou dar um nome qualquer, aqui é o doutor Vieira, porque ele chegou atrasado lá. Como é que está o paciente do primeiro andar? Sei. E no segundo andar, o paciente número três? Entendi. Aqueles dois pacientes do quinto andar, o um e o sete. Ah, morreram todos? Perdeu. Perderam tudo. Então, quer dizer... Não, 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 não. Derrame, como a gente dizia nas colegas. Ah, é um derrame. Fulano deu o derrame, perdeu tudo, coitado. Agora, bicho você nunca apontou? Não, bicho não. Nunca? Não, só, não, porque... Contravenção. Eu sou um cara, né, certinho. E o seu papai chegou a falar... Não, na verdade, a banca que nós trabalhávamos também mexia com isso. Assim, claro. Mas a nossa especialidade... Era cavalo. Corrida de cavalo. A gente se profissionalizou. É, é. Corrida de cavalo. Tá certo. Meu pai ainda joga hoje um pouquinho. Vai falando em... Mas só para distrair. É, não joga? Mas para distrair, para distrair. Derrame rézinho. É, o Julinho também, o Julinho. Julinho tem cara que joga derrame ré, não. Não. O rei tá chique. Mas ele é cuidadoso. Ele é um tough man. Ah. Você falou em cavalo. Negócio de bicheiro parece que era um pânico quando dia de São Jorge dava o cavalo, né? É, não. Tanto que era cotado, é cotado. Tem vários bichos que não pode dar em certo dia que quebra a banca, né? Qual, por exemplo? Não dá mesmo, né? Além do cavalo. Ah, não dá. No carnaval, viado, tudo que é lado, né? Carnaval não pode dar viado. Bom, eu vou chamar a nossa vinheta e depois eu continuo aqui.